Você já fez cena de porrada? Tomou um tapão, deu um tapão. Nossa! Porrada? É. Eu acho que o que mais apanhei na Rede Globo de novela, eu bati e levei, né? Eu dei muita porrada. Bate em mim? Credo. Ah, só um pouquinho, esse é o quadro. Fala aqui pra minha cara. Nós vamos continuar essa cena forjando aquelas brigas de novela, de tapa na cara, que podem evoluir pra um gancho. Pra um cuecão. Ui. Então vamos continuar a entrevista. Como é que você cuida da sua alimentação? Ai! Não te interessa? Ai, que rápida, porra! Você não tem nenhum tipo de dieta restrita! Ai, tenho como nabo! Você disse nabo! Ai! Eu disse nabo! Porra! Caralho, dois seguidos. Caralho, dois seguintes. Entendem! Vaca! Você não pode me ofender! Assim! Ai! Machucou! Ai! Você quebrou o meu dente! Ai! Vou chamar o Caruso! Ai! Você não vai chamar o Caruso porque eu não vou permitir! Ai! Ai! Não pega no meu peito, dono rosto! Ai! 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 Você tirou o leite! Eu estava lamentando! Eu posso lamentar até a hora que eu quiser! Ai! Ai! Aqui não! Desculpa! Isso! Olha! Isso é golpe baixo! Ai! Ai! Eu era virgem! Era! Era! Eu agora vou retribuir tudo o que fez comigo! Ai! 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 Vamos sentar! Vamos sim! Maravilhosa! Minutinho! Jesus! Gente, Jesus! Meu Deus! Tomei uma dedada da linha do nada! Ai! Sedentarismo! Falaram assim, vai se divertir! Mas eu amei, gente! Eu tomei uma dedada! Que isso! Tava a Disney! Na Disneylandia, é isso? Você é de uma família de imigrantes e é caçula! Você tem pai italiano! Sim! Mãe portuguesa! Sim! A sua família era um ambiente alegre ou era com o ambiente da Casa Maria? Até que era mais severo! Como é que era? Olha, a minha família era uma família alegre! Era uma família alegre! Cada um tinha um jeito de ser, de se comportar, mas quando a gente se juntava, era bonito! Era bonito! Brigas! Na Itália, sim, brigas! Lá em casa é a educação da briga! Tipo, porra, essa toalha! Eu te amo! Vai com Deus! Normal! Não, lá não tinha isso! Mas a minha nona, que eu chamava de nona, colocava aquela gente na mesa, aquelas 14 pessoas todo dia almoçavam e jantavam e ela fazia comida e ela ficava assim olhando com o talher pra ver quem é que tinha acabado. Quando acabava, ela imediatamente colocava... Tá saindo, Tatá! Eu sei! Ai, tá gostando! É, gente! É o meu jeito! Tá vendo o que a gente faz aqui? Tá bem que eu vim comportada, porque senão também tava tudo pra fora! É, gente! Por favor! É o meu talelo! Mas, enfim, aí ela ficava lá com a colherzinha e a hora que alguém parava de comer, ela logo colocava e ela morreu há pouco tempo e foi muito divertido, digamos, não a morte, mas a forma como ela resolveu... Ela pegou, se enfiou na cama e falou assim, eu quero morrer! E morreu? Não, né? Ah, tá! Porque ela tinha uma saúde de ferro! Ai, viveu mais 70 anos! E aí, a minha família, quando descia, perguntavam pra ela assim, já morreu hoje? Ela, ainda não, ainda não! E ela, entendeu? Mas demorou uns quatro anos, mas ela resolveu, ela não tinha mais nada o que fazer na vida dela. E a vida pra ela tinha acabado, sabe? Eu tenho um amigo meu, o Queiroga, que a avó dele, também, ela sentia que ia morrer e ela chegou numa cachoeira e falou, estou indo. E mergulhou e todo mundo começou a chorar e se despedir. E ela levantou e almoçou e não morreu até hoje. Tá viva até hoje! E a gente preparado, querida! A gente tava preparado pra senhora! E aí E aí